Eu comecei futebol no futebol de salão, que hoje é o futsal. Então foi lá que a pessoa que me levou para o Flamengo, Celso Garcia, me viu jogar. Então eu tenho aqui, olha só o tamanho desse troféu. Foi o primeiro troféu que eu ganhei no futsal. Eu fui, não fui nem campeão, fui vice-campeão, mas ganhei essa réplica aqui, de melhor jogador da competição. Então tá, esse foi o primeiro. E depois no River, onde no River eu ganhei esse aqui como o melhor. Ih, caramba! Caiu! O troféu é tão pesado que caiu, derrubou tudo aqui. O Zico, esse pequenininho do futsal você tinha há quantos anos? Eu, isso aqui foi em 68. 68, do futsal, o primeiro que você ganhou. É, foi o primeiro. 68, eu tinha, deixa eu ver. 68, você é de 50 e... 15 anos. Não, não. 68, não. Tô vendo aqui, que isso. 68, não. Deixa eu ver que o 6 aqui tá... Foi... Já tá até gasto. É, 64, 65, por aí. Eu tinha 12 anos. 12 anos, exatamente. E aí foi esse daqui, né? Que eu ganhei de craque do ano lá da competição. Do clube que eu jogava, que era o River. E aí eu tinha também nessa mesma idade. E foi nesse clube River que eu jogava um torneio interno. Esse foi o primeiro individual que eu ganhei na minha vida. Foi esse. Que demais. E tá guardado bem, cuidado. Até hoje, né? É um bonito troféu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto